E aí na direita nós temos o Marcelo conhecido como Valentino E pela categoria 7.0 jogou o quadrado A esquerda está fazendo o seu burnout, Lucas! Lucas, que eu sou o Guadalha para a categoria 7 de veio O Guadalha é muito rápido, mano 6.4, galera, o Guadalha é pancada mesmo, o Guadalha é foguete, velho Quanto que ele fez? E aí na faixa da direita nós temos o Walter Zanaka Olha aí, o Nicolinha Bomba na live, hein? O cara é monstro As lives dele é pesada, hein? O cara é monstro Galera, dá uma palhada aí, mas vamo que vamo Vamo ver, mano É só que carro bom Aquele bolzão ali também é brabo, hein? Carro bom Meu, é só que carro bom, mano E aí 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai pra cima. O outro lá, vamos ver quem é. Pô, não tô enxergando lá. Vamos ver. Hoje o Pirula veio com a gente. E o Saraca tá aí também. e a galera foi lado a lado sete cinco sete quatro caraca velho foi lado a lado a pista todinha você tá maluco velho os carros estão em um nível muito bom aqui é drag race né galera top com área 011 aí ó e eu vi caixinha vai para aquele geração 3 tá vendo de volta também da hora Puxada Ô galera, sete cinco e sete quatro Ah galera, um golzão Usando esse pneuzão argentino Pneuzão breve Olha que Passatinho legal Cadê o Pinula pra ver esse Passat? Já deu uma passada hoje? Hoje Aí galera, quem leva, hein? Passatinho, canhão O golzão ali, ó, tudo que dá Usando esse pneuzinho argentino Supersonic Galera, vamos ver Eu vou no Passat aqui, vamos ver 7,10 Bom, 6,9, 7,7 Tá rio bom, hein, mano Passatinho, canhão, hein Pessoal aí da Supersonic Vamos ver agora o pessoal da Nanna Vamos ver a passada aí dele Olha, ele vai com aquela saveira ali, ó Ganhão também, tá? Não desacredita não A saveira ali também é muito boa, hein Vamos ver Vamos ver lá Saveira ou o golzão, Glebe, hein? 7,7 Galera, ele cantou fora, fora 7,3,2,9 aí, ó Vamos aí Que golzão lindo Olha lá, o golzão não detalhe O golzão muito bonito, não é? A verinha top, hein, mano Vamos ver se ela vai Deu uma murchada aí, mãe Vamos ver se ela se recupera aí Vamos ver a passada do golzão, galera Olha aí que vem com a saveira da canhão 7,7 e 7,1 Caraca, puxada boa, hein O pessoal da Perfex Augusto Olha o pessoal do Romancini aí, ó Esse carrinho aqui é bem legal Olha o golzinho ali, ó Eita, filha O jornal tão da hora, mano Pô, vai dois carros aí, um agora, hein Vamos ver o que a gente vai ver ali agora Tá vendo Agora vai, galera Pô, quebrou Qualquer coisa ali do gol 8,0 E aí E aí E aí Vamos lá. Vem, rapaz Falou os dois, galera Vamos ver como é que tá aqui, ó Cabeceiro de busca, ó A fila tá grande aqui, ó Bastante carro legal Cozão da Nana Pessoal da Haystack Tem muito carro bom aí, véi Ó, olha como é que tá isso aqui Top, 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 mano Concordo, não só concordo Tem que comprovar isso aí Tá bonita a fila, hein Isso aí é louco É, mas tá mais alto, né Aí, galera Tá bonita Tá bonita Tá bonita Tá bonita Esse é o golzão que vai passar agora O evento está muito cheio, galera O evento está lotado Esse golzão aqui Ninguém dá nada para ele, mano O golzão é trabo Aqui é o círculo Gente boa demais O Nicolinha já está ali fazendo bagunça Vem com um tênis rosa hoje E é isso aí, galera O pessoal já está tudo aí Olha como está cheio E o sol está escaldante Vamos ver se a gente consegue fazer uma passada Para a esquerda o gol quadrado de Sinval Januário Também pela 7,5 Só carro top O Felipe se encontra até o momento na quarta posição com o classificatório E o Sinval Carro legal Vamos para cima, hein? É nóis O Nicolinha está com o sapato rosa Vamos lá, galera Carro bom No tempo total de pista de 8274 Carro, 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 carro Representou, hein, mano? E o pessoal lá e não gostou E a hora da Já que eu gosto Paraısı É maneira dos E o pessoal Ou Ou U Ai